Pροa de futebol PARA GUARDAR PARA GUARDAR PORRA de futebol PARA GUARDAR OLE AY� a torcida da Sky É meninada ai ó A-a-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o A-a-a-a-a-a-a-ai o poderoso ele A-a-a-a-a-a-a-au-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Um, 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 um. Um, dois, dois, dois! É isso aí As equipes já deram aquele grito de guerra Bacana Já já essa bola vai rolar na categoria Sub-7 10 minutos de puro futsal aqui pra vocês Vamos ver como inicia A equipe do Olaria E a equipe do Ascaé Vamos correr aqui Se apressar Vamos lá Deixa eu ver ali A equipe do Olaria Rolou a bola Baixo da equipe do Olaria Bateu Já foi pressionada ali em cima da equipe do Olaria Levou pra esquerda Vai sobrar Bateu mais uma vez Aqui do outro lado É lateral 7-11 E roubaram a bola da equipe do Olaria Essa bola saiu a lateral Quem tá aqui na bola é o camisa 7 É o Kaique Já rolou mais atrás Com o aniversário antes da noite É o Gabriel Camisa 10 Já soltou a redonda lá pela esquerda Vai avançando Ganhando o terreno Bateu Defendeu o Léo Bela defesa ali do goleiro da equipe do Olaria Já vai fazendo a reposição de bola Gabriel Já arrastou E olha a participação do Kaique Levou pra direita Pra esquerda Vai bater Defendeu o Léo Bela defesa do goleiro da equipe do Olaria Vai sair jogando Camisa 52 É o Enzo Já investe a jogada lá na direita Dominou o camisa 16 É o Matheus Foi levando Ganhando o terreno Vai pra lá Vem pra cá Fez o passe no meio Interceptou o Arthur Vai levando Pelo meio Vai passar Passou Olha o perigo bater É falta Falta ali em cima do João Camisa 11 Jailson Tem que entrar em contato aí com a gente Pra poder fazer aquela parceria bacana Pra gente poder transmitir mais jogos aí da equipe do Olaria Daqui a pouquinho Preparou Apontou Bateu Bola pra fora Belo chute aí do camisa 11 João Daqui a pouco eu vou colocar o telefone na tela Aí você entra em contato A gente fecha aquela parceria bacana Pra poder fazer os jogos aí do Ascaé Entendeu? E olha o perigo dentro da área Bateu Bola pra fora Belo chute aqui do Gabriel Camisa 6 da equipe do Olaria Soltou lá do outro lado com o Gabriel Avança É o aniversariante da noite Bateu Bola pra fora Quem tá no gol é o Alcemi A galera não para um segundo Houve o desvio É escanteio pra equipe do Olaria Vamos lá galera Você tá na live aí 40 pessoas Só tem 20 likes Vamos igualar a quantidade de likes Galera só dá ó Só dá o joinha O seu like ajuda demais a transmissão Vamos subir a quantidade de likes Vai rolar pra quem? Vai rolar pro Enzo Enzo Tentou o domínio Vai avançando ali A equipe do Olaria Faz o corte Pra lá Pra cá vai ganhar terreno Tentou o elástico Dentro da área Dois o corte Quem cortou foi o camisa 7 Foi o Kaique Enzo mais uma vez Pediu ó Pediu espaço ali Arbitragem Pensa Ih Recupera Vai sair do outro lado Saiu a lateral 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 acho que a erra Kaique na bola Já saiu Deixou com o Gabriel Rolou do outro lado Faz o corte o Enzo Sobrou mais uma vez Vai sobrar com quem? Cortou o Enzo mais uma vez Rolou Bateu Bola tranquila Tranquila com o Léo Já solta com o Enzo Pressionado Arrasta Mais uma vez Vai levando Pressionou o Gabriel Recuperou essa bola Vai soltou lá do outro lado Tentou achar o Marcos Essa bola escapuliu É lateral Lateral acho que a erra Quem sai não faz cobrança É o Kaique Camisa 7 Já soltou lá dentro da área É tiro de meta Pro goleiro do Olaria Vai sair jogando o Léo Já rolou no Marcos Marcos soltou a redonda Fez o domínio E eu vi daqui Soltou Eu vi a canetinha daqui Bela jogada Soltou aqui do outro lado É falta Falta pra equipe do Ascae Por enquanto 0x0 A placar de momento Ficou sentindo ali o Kaique Camisa 7 Sentindo ali a coxa Já saiu da bola Mas tá tudo bem com ele Quem tá vindo pra cobrança Ali é o Camisa 11 É o João A galera canta João 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 A galera canta Aí a prepara o João Apontou Bateu Bola pra fora Opa 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 Não tá valendo nada disso Saiu jogando mais uma vez Lateral laria Enzo na bola Fez a cobrança Não 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 desgou em ninguém Não vale gol de lateral assim Tem que desviar em alguém Pra poder ser gol Olha o Semir Vai quebrar o Semir Quebrou Vai fazendo a proteção Enzo Vai ficando com o tiro de meta Tiro de meta Pro goleiro Léo Da equipe do Olaria Fez a substituição Saiu o Camisa 12 Marcos Quem entrou ali Foi o Camisa 7 Da equipe do Olaria Foi o Anthony Janaina Peçanha Simbora Enzo Pitbull Vai voce Vai voce É só tiro de meta Amorzinho da tia O Enzo Pitbull É da equipe do Olaria O Camisa 52 Cadê ele? Ele tá ali atrás Ele tá na zaga De chuteira amarela Amarela com laranja Vai saindo da bola O Camisa 7 ali O Anthony Vai deixar a cobrança com o Enzo Tá ele aí na bola Olha o Enzo Apontou Bateu Fez o corte Fez o corte Caique Alcemi Ih Tem cara Olha o perigo Mateus Arreguiu Gol É do Olaria Camisa 16 Mateus Faz o primeiro gol Da equipe do Olaria Olaria agora 1x0 Vai bater aqui Bateu A trave Que chute Foi esse do Enzo Enzo não Foi do João Camisa 11 Bela saída de bola Aqui da equipe do Oscar É quase quase Essa bola bateu Ali na junção Do travessão Com a trave Ih Vai pra lá Que eu vou pra cá Bela jogada Ih Que isso Que domínio foi esse Arrastou lá do outro lado Bela jogada aqui do Kaique Tá ele aí A galera falou dele É o Enzo Pitbull na área Tá ele aqui Pertinho da câmera Cobrou Vai sobrar mais uma vez Bernardo Olha o perigo Bateu Bateu É o Enzo Pitbull na área É o Enzo Pitbull na área O Enzo Pitbull na área Matheus Tiquinho Faz um segundo Gol do Olaria Olha o João Arrasta a equipe do Oscar Arrasta a equipe do Oscar Pra lá Pra cá Vai bater Arreguer Gol Edu Oscar João Camisa 11 Deixa tudo igual mais uma vez O que é isso Não deu tempo nem de respirar Mal eu anarrei Um gol Já foi outro Olha o perigo Bateu Bola pra fora Vocês querem deixar o narrador sem voz Vai arrastando lá o Gabriel Roubado de bola Olha o perigo Olha o Semir Segura ela Com segurança Vai quebrar Quebrou Gabriel Vai arrastar aqui do outro lado Já passou pelo primeiro Solta no meio Vai se desvencilhar da marcação Recupera a equipe do Olaria Mais uma vez Perde, ganha, vai levando É escanteio pra equipe do Oscar Vai soltar João Bateu Bota ali a zaga Quem cortou Com camisa 16 Foi o Matheus Tiquinho Mais um lateral Pra equipe do Oscar Recupera a equipe do Olaria Vai trocando Vai trocando a bola De pé em pé Recupera a equipe do Oscar É escanteio Escanteio pra equipe do Oscar Quem tá indo lá pra cobrar Essa é a camisa 7 Camisa 7 É o Kaique João bateu Bota a defesa Avança a equipe do Olaria De pé em pé Vai trocando Passou pelo primeiro Não passou ele pelo Gabriel Recupera Soltou no Kaique Aqui com tranquilidade Vai arrastar Fez a proteção Enzo Enzo Pitbull Vai limpar na jogada 3 na marcação Recupera a equipe do Oscar É Não quis saber de brincadeira Enzo Pitbull Voltou essa bola pela linha lateral João João Vai bater Rt Rt Gol 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 É do João Camisa 11 Mais uma bela pancada É gol da equipe do Oscar O Oscar é O Oscar é Agora 3 a 2 Vamos lá galera 42 pessoas na live Só tem 23 likes Vamos subir a quantidade de likes Galera Todo mundo dando joinha aí Vamos lá Você que tá na live aí Você ainda não deu seu like Dedo no joinha galera Dedo no joinha Amassa esse like aí É só você curtir o nosso trabalho Que jogão de bola Não merece um like galera Que isso Não paga nada pra dar o like As vezes fica até meio que chato A gente toda hora falando em dar o like Dar o like Mas isso é importante aqui pro nosso trabalho galera Isso aqui ajuda demais a plataforma A poder encaminhar os vídeos pra mais pessoas Galera Que jogão de bola é esse hein Preparou Apontou Bateu Corta ali a barreira Ih Sobrou lá do lado com a equipe do Oscar é Recupera o João Passou pelo primeiro Não passou ali pelo segundo A bola vai ficando tranquila ali com o Léo Quebrou o Léo Vai sobrar qual semia Na tranquilidade Passou pelo primeiro Passou pelo primeiro Limpou a jogada no segundo Quase Quase Ele é abusado Tentou dar um ovinho Ali Quem fez essa jogada aqui Foi o Kaique Camisa 7 Deixou a cobrança pra quem? Com o Gabriel Recupera a equipe do Olaria Dois na marcação da equipe do Oscar é Já soltou a bola João Fez o passo Vai sobrar do outro lado Bola tranquila Tranquila com o Léo Léo vai quebrar Quebrou Gabriel Recupera Recupera a equipe do Olaria Dentro da área Vai ter o Alcemi Sobrou Alcemi Faz uma bela defesa A bola vem aqui É lateral Faz uma bela defesa Ali dentro da área Soltou aqui com o Enzo Lá na direita É lateral Para a equipe do Oscar é Com tranquilidade Gabriel Avança Fez o passo Interceptou a equipe do Olaria Perde Ganha Recupera Gabriel Mais uma vez João Vai levando Ganha no terreno Sovou aqui no meio Olha o perigo Bateu É rede Gol 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 É do Oscar é Caique Camisa 7 Depois de uma bela jogada Uma bela troca de passe Da equipe do Oscar é Foi envolvendo a equipe do Olaria Tocou de um lado Recebeu do outro Fez um passe pelo meio Caique Botou essa bola No fundo do barbante Rolou a bola nesse segundo tempo Já sobrou aqui Olha o perigo Vai levando Corta a defesa Do Oscar é Sobrou Bateu Bola pra fora Sebastião Basto Bota o Brian O primo dele que vem Do Atlético Paranaense Simbora o Olaria Pra cima deles Já soltou a bola aqui de primeira Recupera a equipe do Olaria Perde Ganha Vai levando João Sobrou Sobrou Mateu Defendeu Léo Quem tá lá na cobrança É o Camisa 7 Caique Vai fazer a cobrança Descanteio Vai rolar ali pro João Ou pode pintar Jogada ensaiada E soltar aqui no Gabriel O aniversariante Dessa noite É o Faixa É o capitão Dessa equipe Parabéns Gabriel É o Enzo Gabriel É o Camisa 10 É o Faixa aí Enzo Gabriel E soltou Olha que é ele Vai ver Tem a jogada Olha o João Escapuliu é lateral Lateral Olaria Essa tecnologia ainda não tá valendo Ainda não tá valendo não Não comprometa o jogador famoso Que esse negócio de vai É isso aí Vamos lá Cadê a torcida do Olaria Cadê a torcida do Ascaé Vamos subir Vamos subir o like Vamos subir o like Bateu Defendeu Defendeu O Léo Avança Recupera a equipe do Ascaé Solta aqui com o João Mais uma vez Dois na marcação Avança a equipe do Olaria De pé em pé Vai tocando Vai sobrar Olha o perigo Fez o domínio Fez o coxa Fez o passo Fez o passo Sobrou Quase 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 O Kaique Chega nessa bola Léo Solta a bola no Enzo Inverte da direita pra esquerda E Bela jogada Foi avançando Faz o corte Bateu Bola pra fora Enzo Gabriel Arrasta pelo corredor Fez o passo Saiu a lateral Lateral Olaria 4x2 É o pra cá de momento Dona Tânia Peçanha Olaria presente na live Muito obrigado Enzo Cobrou Pelo meio Faz o corte O Kaique Avança Dribou o primeiro Não digou o segundo Recupera a equipe Do Olaria Ali do outro lado Enzo Fez a proteção Sobrou É lateral Olaria Miguel Rolou pro Enzo Fez o domínio Vê melhor opção Vai trabalhar com quem Avança Passou pelo primeiro Fez o passo no meio Interceptou o Enzo Gabriel Arrasta Kaique Lá do outro lado Com o João Vai chegar João Fez a proteção Fez a proteção A leitura do jogo Correta O goleiro Léo Da equipe Do Olaria Vai soltar com quem? Com o Enzo Passou pelo primeiro Ali dentro da área Ali a jogada é perigosa Avança Passou pelo primeiro Soltou do outro lado Enzo Gabriel João Fez o corte O Enzo Sebastião Basto Mandei mensagem Pro primo dele Está vendo de Curitiba Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Galera Vamos lá Bota todo mundo Pra assistir a live E se inscrever no canal É muito importante A sua inscrição Aqui no canal Jogadorfamoso.dez E vocês também Podendo seguir a nossa página No Instagram Também é Jogadorfamoso.dez É o primo do Brian Qual é o nome do primo do Brian? Fala pra gente aí E o Balibã Olha o perigo Soltou Defendeu Alcemi Bateu Bola pro cima Olha o perigo Defendeu Alcemi Mais uma vez Rosane E Barcelos Tá agarrando muito O meu Léo Vamos Olaria João Recupera aqui Olaria Bateu Defendeu Alcemi Ele poderia ter avançado mais Quebrou essa bola Alcemi Vai sobrar com quem? Com o Enzo Não quer saber de brincadeira Bota essa bola Pela linha lateral Joga no Atlético Paranaense Qual o nome dele Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O primeiro você que é o Brian E sobrou Bateu Sub-17 É o Davi Um abraço aí pro Davi Da equipe Atlético Paranaense Tá curtindo a nossa live aí Muito obrigado Enzo Fez a proteção Dois na marcação Levantou Recuperou Vai saindo aqui na lateral Categoria sub-17 Parabéns Rolou Do Enzo Pelo meio Recupera o João Avança Vai chegar Bateu cruzado Defendeu Defendeu Léo Marcos Paulo E Matheus Enzo Trio ternura Só vai Arrasa Caique Vai rolar pro João João Bateu Mais um escanteio É o Enzo Pitbull O gigante da partida Tá aí a galera comentando Vamos lá João Caique João Mais uma vez Vai sobrar aqui com o Enzo Gabriel Galera Vamos chegar aos 50 Primeiro like do dia Eu conto com vocês Tá faltando 14 likes 14 joinha aí Pra gente bater os 50 likes do dia Então vamos lá Tá tudo bem Ele conhece o Gabriel Tava amarrando a chuteira Hein Tomé Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Na Lá vem o João Preparou, apontou, bateu Bola pra fora Vamos lá, sai jogando a equipe do Laria Passou pelo primeiro, não passou pelo segundo Bateu, bola pra fora Mais um belo chute ali do João Lateral João já tá prontinho pra bater na bola Vai receber, bateu Corta a defesa, quem cortou foi o Enzo É o Pitbull Arrastou, ganhou a melhor na primeira Vai bater Erreta Gol, gol, gol Matheus Chiquinho Faz o terceiro gol da equipe do Laria O Matheus Chiquinho Camisa 16 Numa bela jogada Aqui pela esquerda Essa bola quase saiu Ele não desistiu da jogada Ele foi lá, carregou João bateu Bola pra fora Ele cortou o marcador aqui Foi levando Bateu a bola difícil ali pro gol Ela foi dormir no fundo do barbante Esse gol aí merece no mínimo 20 likes Vamos lá Todo mundo deixando o like Caique Colou pra João João dentro da área Olha o perigo Quem tava ali era o camisa 2 O Arthur Era só É que ele calça 36 Se ele calça 40 Ele fazia esse gol Família Peçanha unida Na torcida pelo Laria Dona Tânia Peçanha Esopitibu Belo domínio de bola Categoria no lance Arrastou Sobeu o Caique Cortou primeiro Opa, opa, opa Que que foi? Que que foi? Que que a bola passa Você não, garotinho Mas a amizade fica Tá vindo aqui o João Mais uma vez Tá vindo o João aí Pra cobrança Preparou Apontou Bateu Esporte na barreira Sobrou A rede Gol 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 É do Ascae Camisa 5 Bernardo Uma pancada No gol do Olaria É gol do Ascae Ascae agora 5 Olaria Por enquanto 3 Lateral pra equipe do Ascae Sobrou aqui com o João Fez o passe Olha o perigo lá dentro da área Fez o corte mais uma vez Vai arrastar Ele tentou Ele tentou limpar a jogada Lá no escanteio Não saiu Vai carregando Conduzindo Vai sobrar Saiu jogando o Qualsemi Enzo Gabriel Arrasta pelo corredor Fez o passe no meio Fez o domínio O Brian Arrasta Opa É falta Falta pra equipe do Olaria Vai soltar com quem? Camisa 16 Mateu Chiquinho É ele de novo Preparou Fez o passe Jogada ensaiada Tentou limpar a jogada Bateu Defendeu Defendeu Alcemi Vai quebrar Alcemi Quebrou Fez o domínio O Brian Essa bola escapuliu Tentou rolar Bateu Enzo Enzo Pitbull Vamos lá galera Faltando 6 likes 6 likes Pra gente chegar nos primeiros 50 likes do dia Vamos lá hein Saiu jogando Com Enzo Gabriel Rolou 52 pessoas na live Vamos lá E todo mundo deixando joinha Enzo saiu da bola Já rolou Vai chegar Alcemi Bela defesa Alcemi Vai quebrar Alcemi Quebrou Pelo meio João lá na bola A bola saiu A lateral Não tocou em ninguém É posse de bola Pra equipe do Olaria Enzo Recuperou o Brian Tentou passar pelo primeiro O camisa 7 Elton Anthony Não quis saber de brincadeira não Botou essa bola ali pra fora Porque o jogo é de campeonato 5x3 hein Vai bater na bola aqui o João Doura a marcação Fechou a porta pra ele Vai quebrar Alcemi Quebrou Lateral acho que é João bateu Dentro da área Fez o corte mais uma vez Dona Tânia Peçanha Sofia Peçanha Parabenizando o seu primo Enzo Pitbull Trocou o goleiro lá Agora o goleiro número 2 É o Heitor Bateu Linda A defesa do Heitor Entrou e já trabalhou bem No gol do Olaria Tá sentindo a mão ali Primeira defesa E foi uma excelente defesa Ali do Heitor Sobrou, bateu Bola pra fora Quem tava ali Era o Brian Vai sair jogando o goleiro O Heitor Tá pedindo aí Pra sair de dentro da área Da barilha Do que Não pode Não pode avançar Quando o goleiro tá saindo Sabe jogando o Heitor Saiu o Heitor Vai avançando Fez o corte Fez o corte Ali o João Não quis saber De brincadeira Heitor na bola Vai avançando Mais uma vez Tentou o passo ali Pelo corredor Saiu a lateral Lateral Ascaer Vai vencendo a partida Por 5x3 Por enquanto Que jogão Que jogão é esse Fortes emoções Enzo Quando termina A partida A equipe Do Ascaer Vence Por 5x3 Agora aquela Confraternização Ali bacana O aperto de mão É isso aí O que vale é isso O respeito Pelo adversário Independente do placar Parabéns Parabéns Aí a ambas As equipes João 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 Faz com o João 11 Do Ascaer De azul Gil Gil Vamos falar aí Com o goleiraço O goleiraço O Alcemi O Alcemi Jogou um partidaço Fez ótimas defesa No gol ali do Ascaer Gostou do jogo Alcemi? Sim Foi muito bom A gente conseguiu essa vitória Vamos tentar ganhar as próximas É isso aí Valeu Quer mandar um recado Para quem Alcemi? Minha mãe e para o meu pai Valeu Vamos falar aqui Um camisa 2 Camisa 2 É o Arthur Gostou da partida Arthur? Sim Foi muito bom A gente vai treinar na match Para ser campeão E boa sorte É isso aí É isso aí É isso aí Mandar um recado Hoje para quem? Para minha mãe Para o meu pai Minha família inteira Valeu Vamos falar aqui Com o camisa 7 Caique Também de algum partidaço Fala de parabéns É A gente vai ganhar mais um jogo Se for preciso A gente vai ganhar É isso aí Mandar um recado Para quem? Para o Messi E para o meu primo Valeu É isso aí É isso aí